Música Não, nem pensar em fazer... Aumentando vai piorar a situação Olha só Marcos, essa pergunta foi bem bacana Porque olha como o governo é Não estou fazendo nenhuma crítica a algum partido Eu estou te perguntando Ou está te perguntando um pequeno empresário Claro Uma pessoa assim, do povão Isso Todos nós somos do povão Marcos Também sou, é a mesma coisa Mas veja bem Isso, e foi por causa dessa tua pergunta Marcos Que eu comecei a escrever em 2012, semanalmente no Progresso Quando começou a cair a taxa de juros E aquilo vinha assim, sem oposição nenhuma Na televisão, no jornal, no rádio Todo mundo, tem que cair os juros, tem que cair os juros Para todo mundo, tem que cair os juros Porque achavam que eram os juros da dívida Do carnezinho lá que faz lá na loja dos Colombo Na Farmapop Que é a nossa anunciante Achavam que ia diminuir esse juros da parcela A Selic não tem nada a ver com isso Nada a ver com isso Pelo contrário, pode até fazer com que Caindo a Selic, pode até fazer com que aumente a taxa de juros da prestação Marcos Vou te dizer porque A Selic, o juros Selic Reflete só com quanto tu vai ganhar de dinheiro Guardando teu dinheiro no banco Se eu aplicar num fundo de investimento Quanto maior for a Selic Maior vai ser meu rendimento no final do mês A Selic lá embaixo Estava tão baixa A Selic a 7,25% Que o governo mudou as regras da poupança Em maio de 2012 ele disse o seguinte Olha, quando baixar de 8% Nós vamos pagar menos na poupança Nós vamos pagar 70% do valor da Selic Então começou a baixar A cadeira de poupança começou a render 0,40% ao mês 0,42% ao mês Menos do que rende hoje Menos do que o 0,5% E as pessoas, que bacana Então não estavam ganhando nada na cadeira de poupança Ao mesmo tempo que isso acontecia A Selic sendo baixa As pessoas então pegavam mais empréstimo no banco Ah, já que o dinheiro está de graça Eu vou pegar o dinheiro lá Para comprar carro em 60 vezes Para pagar uma casa em 20 anos Pegaram o dinheiro lá Como pegaram mais dinheiro O dinheiro começou a valer menos Aquilo que eu falei antes A relação entre celulares e dinheiro O dinheiro começou a valer menos Os preços começaram a disparar Então os preços começaram a disparar E a poupança rendendo cada vez menos Daí quem tinha na poupança O que tinha que fazer Tirava o dinheiro da poupança Para comprar alguma coisa Antes que ficasse mais caro ainda Comprar um terreno Comprar uma casa Limpou o pessoal Como o pessoal fez muita dívida E ficou sem dinheiro Começou a não conseguir pagar a prestação Não pagando a prestação O cara que estava emprestando o dinheiro Entenda-se O banco Começou a cobrar mais juros Mais juros nas prestações As lojas Começaram também a não receber O dinheiro do carnezinho Começaram a aumentar o juro Do carnê Que não tem É permitido Isso não tem nada a ver Com o juro selic Então as pessoas diziam assim Tem que baixar o juro Pensando que tinha que baixar o juro Do carneiro à loja Mas o governo Usava isso para baixar O juro do rendimento Do dinheiro do povo Que estava no banco O povo tinha que pedir Para que aumentasse o juro Daquilo que ele tinha guardado No banco E daí começava a guardar Mais dinheiro O dinheiro circularia um pouco menos As lojas Para poder vender parcelado Teriam que baixar o juro Da parcela Então funciona bem ao contrário Você vê como a economia Ela é Ela é muito interessante As pessoas pensam em uma coisa E está acontecendo outra E Toto Ótimo Você falou aqui da poupança Mas e CDB, RDB Letra do tesouro Tudo é bom Tudo é bom Mas tem que conhecer O leigo Que não conhece Poupança Caderneta de poupança O resto tudo pode Trazer uma baita Do meu olho de cabeça Isso Por que pessoal Assim ó Ah não Mas no banco Que eu tenho conta Não sei quantos anos A gente tem que compreender Que a gente vive num mundo competitivo E o pessoal que trabalha no banco Eles tem metas para bater E essas metas são muito Às vezes até injustas com eles Muitas vezes não Acho que sempre são injustas Porque eles se matam trabalhando Né E tem que vender lá Um número de aplicações No fundo Determinado CDB Então mesmo que não seja Um grande negócio Eles vão tentar Empurrar aquilo ali Isso Então se a pessoa não tem condições De saber se aquilo é certo ou não Se ela simplesmente vai ter que confiar 100% naquilo ali É melhor não fazer isso Né Porque tem diferença Se A gente tem que pensar assim Quanto tempo eu vou deixar aplicado Se eu quero deixar mais de dois anos E vou conseguir fazer isso Então sem dúvida Não é bom deixar na poupança Ter que deixar num fundo de investimento De longo prazo Embora vá pagar Imposto de renda Vai pagar só 15% Lá no final Mas o rendimento É maior Ainda mais Em épocas de selic aumentando Mas tem que deixar dois anos Porque se for deixar só um ano Não pode deixar em longo prazo Pega Curto prazo É de poupança Não Que é fundo de curto prazo A poupança pode ser de um mês pra outro Que eu posso sacar Né Se eu deixar num fundo De curto prazo E sacar depois de um mês só Eu vou pagar 22,5% De imposto de renda Então isso come todo o rendimento Quer dizer É só sobre o rendimento Claro Mas então a poupança renderia Livre disso Então é mais vantagem poupança Doutor Quando a gente Você falou ali do Teste da balança comercial Preocupa 4 bilhões Eu não me lembro desse Número tão gigantesco De dólares Então é um assustador É um assustador Mais de 8 bilhões de reais E aí eu te pergunto Nós temos reservas Ou seja Pra aquelas pessoas que estão em casa Eu tenho aí Eu gastei Eu recebi no mês 10 mil E gastei 14 E eu te faço Eu tenho que ter dinheiro pra esses O Brasil tem reserva pra isso O governo disse que tem Mas ele Quem vê os números Tá vendo que Tá esgotando E o que o governo Tá tentando fazer Pra segurar o dólar um pouco Ele começa Vocês já ouviram falar Essas notícias de Swap cambial Isso na verdade É só um nome bonito Pra dizer que eles Pegam os dólares Que eles tem em reserva Que é o dinheiro reservado Os dólares reservados E vendem Colocam no mercado Eles prometem Que vão depois Recomprar aquilo Com valor X Estabelecido Esses bancos Que eu te falei Que são muito entendidos E que são quem tem dinheiro Né Marcos Eles se aproveitam disso Então Ah Então vamos fazer um negócio Então me vende por X E eu compro tudo Né E pega o dinheiro E vai ganhando Esses dólares Eles vão guardando Que ao mesmo tempo Ele vai aumentando Né Tá faltando no mercado Então vai acabar Aliás Nós estamos Daí Tem outras questões Superávit primário Que aquilo É a economia do país Pra poder pagar Os juros da dívida Não conseguimos Bater de novo Marcos Ah Argentina Eu sei que tu não gosta De falar da Argentina É Mas havia Uma surpresa também Eles tinham de reserva 30 milhões Só de dólares É Pra mim Pra ti Era fazer uma festa bonita Ah O Ayrton O Andres O João Batista Nós estava Forrado Mas pra um país Do tamanho da Argentina É nada É nada É nada O que vai acontecer Na Argentina Vamos falar da Argentina Então Esses 30 milhões O Brasil agora Não tem o número Eu não me lembro de cabeça Mas muda toda hora Mas se não me engano Só Ontem Ontem Botou 19 milhões No mercado Então é Quase todas as reservas Da Argentina E o Brasil está fazendo isso Periodicamente Pra tentar segurar E não vai conseguir segurar Porque os Estados Unidos Estão eliminando o dólar Do mercado mundial Então Não vai segurar De qualquer maneira Ele está só tentando Postergar esse efeito Pra que a inflação Não seja pior Porque se terminar As reservas internacionais Como Praticamente Terminou na Argentina Como tu disse assim antes Tem que pagar A conta O que o governo vai fazer Daí vai fazer aquilo Que nós conversamos antes Vai pegar a maquininha Da casa da moeda E ó E a inflação Vai fazer Dinheirinho Pra pagar a conta E daí Acabou Daí é a hiperinflação Foi o que aconteceu Na Alemanha Lá no período Entre guerras O governo fez Propositadamente isso Eles começaram A imprimir o dinheiro Lá Foi Está numa coluna minha Aí Do jornal Progresso Ou está no meu blog Lá LuizAntoniolix.wordpress.com A questão da Alemanha No período De guerras Foi Eu não quero Estar agora Marcos Assim Errado Mas 15 bilhões Foi o fator De inflação Deles 15 bilhões Assim Se alguma coisa Custava Um real Será que Se compra por um real Hoje 1,99 2 reais Renondar o 1,99 Que a gente compra lá As bugigangas da China Se eu comprava alguma coisa Por 2 reais No final do ano Eu tinha que parar 30 bilhões de reais Por aquela mesma bugiganga Foi o fator De inflação Daí É a guerra mundial Eles não aguentaram Porque o governo Teve que ficar Imprimindo dinheiro Para pagar a conta Da primeira guerra mundial Que França Os outros países Não compreendiam Esses mecanismos Da economia A gente aprende Na prática Muita coisa Eles começaram a exigir Que eles pagassem a conta E aconteceu isso Aí foram emitidos Dinheiro Por isso que o mundo Tem medo Por exemplo Do calote Da Argentina Estão vendo Que a gente Não tem condições Mas o que é pior Para eles Digamos Para os Estados Unidos Para a Rússia Para a China Todo mundo tem negócio Com a China Com a Argentina O Brasil Vão deixar eles Parar de pagar Então Ou Vamos obrigar Que eles nos paguem Fazendo com que A inflação Seja lá De milhões Tu Tu Falou na tua coluna De hoje Que diminuiu O número De vagas abertas Ainda mesmo Sendo bastante Número expressivo Em dezembro 449 mil Postos de trabalho Foram fechados E isso me chama Atenção Marcos Que E daí Tem notícia Dessa semana Dizendo que O governo Promés Vai abrir Não sei quantos Mais um milhão De vagas Que O desemprego Esse número Esse número Desemprego É uma coisa Mágica E daí Marquinhos Tudo sabe Muito melhor Do que eu Aliás Sabe Tudo melhor Do que eu Mas Essa questão Da maquiagem Da contabilidade Porque se tem Várias Contabilidade criativa E o Brasil Tem sido campeão Nisso Na questão Das exportações Não é a realidade Como é que eles Fazem esses números Bom Dizem Que Quem não está Procurando Emprego Marcos O IBGE Tem uma metodologia De pesquisa Como é que foi Produzido aquele Número O IBGE Dizem isso Alguém do IBGE Para nos confirmar Ou desmentir Eu também queria saber Isso Tem essa dúvida Que a pergunta Lá No PNAD Que eles fazem lá Pesquisa Ou não é esse o nome Que é desemprego Eles perguntam assim Marcos Está Está trabalhando Não Não estou trabalhando Tu está procurando emprego Sim Bom Então Tu és um desempregado Agora você perguntar Marcos Tu está Tu está trabalhando Tu vai me dizer Não Tu estás procurando emprego Marcos Tu me respondendo Não estou Não estou procurando Então Tu não és um desempregado O desempregado É aquele que não está trabalhando Que está procurando um emprego Então dizem que tem muita gente no Brasil Que não está mais vivendo de emprego Que tem algum dinheirinho Que ganha por mês Por algum incentivo Sei lá qual seja Alguns falam Quando tiver na internet Bolsa Família Se for comparar O número de bolsistas O número de desempregados O número não fecha Enfim É um número a ser descoberto ainda Quem sabe As pessoas que vão ser candidatas Que investiguem isso Para saber Porque Realmente Alguma coisa está acontecendo Fecharam 449 mil Postos de trabalho E no outro mês Diminuiu o número de desempregados Então quer dizer que Essas pessoas todas Que foram demitidas Não foram procurar emprego Me parece que é bem lógico isso E Isso significa dizer Toto que Vamos apertar os cintos Em 2014 Sim Com certeza O ano passado Eu fiz uma viagem Muito rápida Para Portugal Por questões acadêmicas Até eu queria ver A questão do doutorado De economia E Na conversa Portugal está muito Se acham muito mal Economicamente atualmente Eu vi que não é bem assim Nós estamos E eu perguntei Para o taxista O taxista sempre sabe de tudo Não é Marquinhos Eles falam com todo mundo Até em Portugal Até em Portugal Mas o que houve aqui Ele disse Olha aqui tudo piorou Quando nós fomos sede Eu não sou muito ligado Em futebol Então eu não me recordo agora Mas parece que ele disse Que é sede Da Copa das Confederações Uma coisa assim Já tem estádios maravilhosos Tudo começou Quando fizeram esses estádios aqui Para nós sediarmos os jogos Que diziam que nós Iamos ganhar muito dinheiro Com uma série de outras coisas Não veio nada disso Foi tudo super faturado E agora esses estádios Estão aí abandonados Eu disse Puxa Eu vou te levar lá Para o meu país Para tu avisar o pessoal Por quê? Então Marcos Temos vários motivos Para apertar os cintos Não é querer ser pessimista Mas é que a gente tem que ser esperto Cuidar do nosso dinheiro Não é feio ganhar dinheiro Não é feio ter dinheiro Inclusive se ele for Ganhado de forma justa Com muito trabalho Com muita inteligência É muito bonito ter o dinheiro Então vamos cuidar Não vamos deixar Não vamos ser enganados Por políticas econômicas Por fantasias Que o marketing nos vende Lembrem-se disso Nós vivemos melhor atualmente Do que o Dom Pedro II vivia Temos tudo isso Então Para que sair gastando a doidado? Se eu pudesse dar Uma dica Para alguém Se alguém quiser considerar Seria essa Muito bem E Tu ainda sobre dívidas Tu vinha falando Evitar dívidas a todo pano Evitar dívidas a todo pano Aquilo que a gente aprende Quando a gente é criança Em casa Economia é isso Não dar o passo maior que a perna Tentar não fazer conta O que adianta Comprar um carro E normalmente assim Eu também já fiz muito isso Juntava um dinheirinho Para comprar um carrinho Ia lá na revenda Com o dinheiro contado Para comprar determinado modelo O devendedor mostrava Um modelo superior Com uma série de conforto Mais bonito Ah, mas eu não tenho dinheiro Não, mas faz aqui 24 vezes Daí fazia a continha Ali Do número de parcelas Tá bom Então fazia uma dívida Mas daí depois Eu me apertava Que eu tinha que pagar Mais seguro Do carro Mais IPVA Também era mais caro Então tudo ia além Da conta O carro por ter Um motor mais potente Gastava mais gasolina Nossa, a conta vai longe Marinhos E a gente sabe de gente Que compra carro E não faz seguro Do carro Toda essa loucura Do trânsito Cada vez mais carro Né As pessoas batem Gastam com isso E daí não tem o dinheiro Que está pagando a parcela Então a gente tem que ter Um dinheiro reservado Para as emergências A saúde da gente A gente nunca sabe Quando é que vai ser a balada Então a gente tem que guardar Os antigos faziam assim Dizem Ah, vai guardar isso Para quando ficar doente Sim, mas evidente Vai guardar para quando Então Perfeitamente Perfeitamente Toto O É O país como um todo Ele vinha com investimentos Nós mesmos O estado A 448 Que tinha aberto Aquela maravilha De obra ali Né A duplicação Porto Alegre Rio Grande Né A remissão Na verdade Do sul do estado Que estava completamente abandonado E retomou Principalmente com a Plataforma de petróleo As plataformas petrolíferas E tal A gente Tu acha que Esse crescimento para Essas obras vão parar Vai haver uma retração geral Mesmo em anos de campanha A gente tem que pensar o seguinte Isso é uma É um posicionamento pessoal Tá Marquinhos Não quer dizer que tenha razão Porque tem várias opiniões A respeito disso Eu como eu acredito No livre mercado Porque eu estudei isso E só deu certo Hoje Até hoje A teoria do Adam Smith Do David Ricardo Outras coisas De intervenção Sempre só É só para atrapalhar Então essa é a diferença Dos Estados Unidos Ser mais do que o dobro Que a China Na economia É essa a diferença Porque daí Tudo funciona Na livre iniciativa Educação Tudo é assim Então Desenvolvimento Não vai parar Porque é uma força Do mercado Se nós Fizermos Bons programas Aqui Marquinhos Como tu tens feito Aqui a apresentação Do Varrendo a Redação O público Vai querer ter acesso A esse programa Então O programa vai continuar Vai melhorar Só piora Aquilo que Nem deveria estar existindo E isso acontece Nunca acontece Numa economia De livre mercado Porque no livre mercado Se uma coisa não vende Em um mês depois Fecha Agora se o governo Está tomando conta Ele vai insistir Um ano Dois anos Três anos Aquela mesma coisa Dando prejuízo Prejuízo E prejuízo Então isso de fazer Uma comparação Do governo Lula Com o governo do FHC Porque na época Do Fernando Henrique Era assim O Lula foi melhor Os números Isso é uma consequência A Dilma vai ter números Deveria ter números melhores Que o Lula O próximo presidente Ter números melhores Do que ela Porque Compara Nossos números Com Vamos voltar lá Para o Dom Pedro II Quantas pessoas Tinha energia elétrica Lá no Dom Pedro II Ninguém Aliás no mundo inteiro Ninguém tinha A luz veio depois Mas foi por causa Do Getúlio Vargas Não Foi por causa Da briga Do Thomas Edison E do Tesla Lá nos Estados Unidos Não querendo patentear Uma tecnologia E o outro A outra E daí teve o Rockefeller Junto E daí Bancou E o JP Morgan Também bancou E daí Não teve Os políticos Lá nos Estados Unidos Que veio de lá A energia elétrica Inclusive só atrapalharam Só atrapalharam Então A vida anda Para frente Então não precisa pensar Então não precisa pensar Que vai ter uma guerra Comer rato de bueiro Não é nada disso Nós vamos continuar bem Só mais um pouquinho Mais enxuto É Só se cuidar O governo está normalmente Para atrapalhar Essa 448 saiu Mas foi feita Por obrigação E já está deficitária Porque já está Já tem muita gente ali Então as coisas Vêm depois Não é nenhuma maravilha É É Essencial Tem que sair Mas esse projeto Existia Há muitos e muitos anos Mas agora Quando a água estava aqui Daí fazem Então o que a gente vai depender Dos governos É sempre assim Por isso que eu sou contra os governos Mas Não Quando tu era vice-prefeito Não Tu era muito bom O Estado é o nosso inimigo Sem a menor dúvida O Estado é o nosso inimigo Mas Toto E os pequenos empresários O que tu daria de consolo Ou de conselho Para os nossos pequenos Para os nossos meios Para os nossos simples Para os nossos ME Para os nossos EPP Para as pequenas e médias empresas O que tu acha que nesse momento A gente deve fazer Estocar Não estocar Comprar Esperar Aguardar Renovar estoque Não estocar muito É Empréstimo nem pensar Empréstimo nem pensar Eu poderia dizer isso só Empréstimo nem pensar Cada negócio Tem uma característica própria Em alguns negócios É bom ter estoque Outros não é Então Eles tem que saber Marquinhos É a contabilidade Tem um contador bom Que nem tu Como vários outros profissionais Que tem aí na cidade Que saiba calcular o custo dele Do estoque dele Isso é essencial Calcular o custo do estoque dele Para saber Quando está custando Ter aquilo lá E para ele poder vender certo E quando vender Vender certo Não vender errado Porque se tiver prejuízo Na venda Então Infelizmente Tem que dizer Que o negócio dele acabou Tem que trocar de ramo Porque não dá Para seguir tendo prejuízo Só faz isso O governo Porque ele vai tirar Essa conta O dinheiro Ele vai tirar da gente Imposto Falar em governo O país tem o maior imposto No mundo todo Então nós estamos certos E o resto Tudo errado Essa questão da tributação Marquinhos É bem complicada Porque A figura do imposto O imposto em si Existem tributos Que é um gênero E que ali cabe Uma série de outras espécies Contribuições Contribuições Então se eu contribuo Para alguma coisa Eu estou contribuindo Porque eu estou participando Daquilo Se eu contribuo Para o clube O Grandense É porque eu sou sócio Lá do Rio Grandense Agora o imposto Não é assim O imposto O próprio nome já diz Ele é imposto Obrigado a pagar aquilo É uma figura medieval É uma figura medieval O imposto Por que eu tenho que pagar O imposto de renda? Porque eu quis Se tu teve renda Tu vai me pagar Porque eu quero Ah e qual é que é O retorno disso? Nenhum Está No Código Tributário Nacional O conceito de imposto Ele não é vinculado Ao retorno do Estado Então todo mundo acha assim Eu tenho que pagar imposto Para ganhar do Estado Saúde, Segurança e Educação? Está sendo enganado Está na nossa legislação Diz que não pode ser vinculado Não pode ser vinculado A saúde Nem a educação Nem a saúde Daí deixa de ser um imposto Isso vai para o caixa único Do Tesouro E vai para pagar A folha de salário Vai para pagar outras coisas Que sei lá Se por acaso Vai parar na vaquinha Lá do Delúvio Não sabe onde é que vai parar Mas não pode ser vinculado Isso que é vinculado São as taxas E as contribuições sociais Para a Seguridade Social Para a Saúde Para a Seguridade Social O imposto não Então ele diz Ah mas eu pago IPVA Eu tenho que ter Estrada boa Meu amigo Não tem nenhuma ligação Não tem nada a ver Pagar IPVA Com buraco na estrada Eu vi aqui Estão fazendo protestos Na internet também Eles pintam Cada buraco Isso é IPVA IPVA Não tem nada a ver Com a coletora É que nem aquele desenho Que tinha antigamente Quem era Foi da idade Tu vai lembrar Certo Tu não gostava de olhar desenho Mas tinha lá A pantera da cor de rosa O pica-pau Lá então tinha o cara Flumiga atômica Isso Ficava lá Trancado na casinha Pobrezinho Acho que todo rasgado Daí vinha o coletor de impostos Quer dizer Aí ele arrombava a porta Pegava o potinho do cara Tirava uma moedinha Que era tudo que ele tinha Depois pegava o cara Virava de cabeça pra baixo Daí não tinha mais nada Ele ia pra masmorra Ela ficava correntada Imposto é isso Imposto é isso A gente tem que compreender Que o ICMS Sobre medicamentos Por exemplo Vamos falar sobre isso Mas rapidamente Na conta do medicamento Que a gente compra Tem 17% Vai pro governo Não vai pra farmácia Não vai pra farmapop Que é a nossa Anunciante aí do progresso Não fica pra eles Vai pro governo do estado Você perfumaria 25 Pois é Mas falando do remédico Que eu tô doente Eu tô morrendo Eu não consigo trabalhar O governo me cobra 17% do meu remédio E tem a cara de pau Dizer que vai usar isso Pra que eu tenha saúde Onde se viu Se perdeu a vergonha Na cara E a população não faz nada Vai ser cada vez maior Nossa carga tributária Porque cada vez Eles falam assim Não vai uma reforma tributária E eles falam assim Não Um imposto pra saúde Eu aceito A população ainda fala assim Se for realmente usado Na saúde Eu aceito Bom Todos os históricos De todos os impostos Da história do Brasil E a CPMF também Foi uma tentativa Todos eles Têm alegação No projeto de lei Lá Quando se vende A ideia do imposto De um aumento Que é para ter saúde Segurança e educação Todos Nunca se disse outra coisa Nunca disseram assim Nós vamos cobrar Mais imposto de renda Porque a gente quer Porque aumentou A despesa do Senado Então nós vamos usar pra isso Não Eu não sou louco de dizer isso Mas a nossa população Que não tem educação Marquinhos Uma coisa que a gente não falou também Que a nossa economia Ela é O resultado da educação Por que os Estados Unidos É a maior economia do mundo Eles entendem de economia Pra caramba Qualquer guri Lá nos Estados Unidos Sabe muito mais do que eu De economia Não sei a nada Fui deficitário No ensino Na matemática Depois sofri No mestrado Em economia Pra aprender Lá não Então eles sabem Eles sabem de economia Marquinhos Por isso que eles não aceitam Essas coisas Não é porque eles são Contra o imposto Eles sabem o que Que o imposto faz Na economia do país No bolso deles Muito bem Hoje nós tivemos O Andrus Ele está impressionado E o Ayrton também Tivemos uma aula De economia aqui Toto Muito obrigado Pela sua Eu que agradeço Pela sua Algumas coisas importantes Para as pessoas Saberem que Esse ano vai ser mais difícil Não vou morrer de fome Morrer Não é isso Não precisamos Não precisamos Dar tiro na Dilma Não tem problema nenhum Mas vamos ter que Se segurar um pouquinho mais Aquela velha Máxima de que só Vamos gastar Menos do que a gente ganha E te agradeço Pela sua presença Agradeço a presença De nossos internautas A assistência De nossos internautas O trabalho Do Andrus do Ayrton Essa matéria Internacional Mas depois Para ter news E agradeço João Batista Pelo apoio Que nos tem dado Aqui do A gente progresso A vocês todos Que são A razão Que nos assistem E nos ouvem A razão Do nosso Programa E peço Para o Luiz Antônio As suas impressões Finais Marquinhos Foi um prazer Varrer a redação Contigo Eu espero Me convido O Andrus Vai Eu espero Que tu me convide Mais vezes Porque é um Imenso prazer Falar com uma pessoa Tão inteligente Que nem tu Que sabe conduzir O programa Que tem Que sabe Tudo que está acontecendo É um Enfim É uma figura Ilustre da cidade Ilustre Pelo teu conhecimento Pelo teu trabalho Né Marquinhos Isso que tu representa Essa figura Que tu representa Para mim E com certeza Representa Para toda A população De Montenegro E por nossos Internautas Também Que já viram O Jô Soares Não é nada Perto do Marquinhos Então eu fiquei Bastante nervoso Até de vir Conversar com ele Porque poxa O Jô Soares Fala muita bobagem Lá nas perguntas dele O Marquinhos Não vai comentar bobagem O cara vai me apertar Então será que eu estou Preparado para responder Para ele Mas eu acho Que deu tudo certo Pelo menos Sobrevivi Eu espero Que os nossos Espectadores Nossos internautas Quando eu falava No rádio aqui Eu falava Radionautas Na televisão Fica muito difícil Falar que os espectadores Já é difícil Então eu não sei Inventar uma palavra Com telespectadores E internautas Mas espero que vocês Tenham gostado Que tenham curtido O que a gente falou aqui Tenham absorvido Alguma coisa Aconselho a todos Estudar economia Porque é fácil Se até eu aprendi É bem fácil De aprender É isso aí Marquinhos Muito obrigado Pela aula De economia Aqui De tributário também E a todos Os nossos internautas Um abraço E até A próxima sexta-feira De 19 horas O nosso Barrendo a redação Obrigado a todos Tchau